Boa tarde, boa tarde, Johnny Motovoy aí, na correria, ele correu que tá com cara de chuva Isso aí, vamos que vamos Quero chegar antes de começar a chover, que eu tô com umas bagagens aqui Aí é fogo, né? Um radarzinho, básico, né? Um radar básico, porque tem outros que é piores Vambora, agora Vamos acelerar Vamos acelerar De vez em quando tá caindo um cungo E aí 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 Tem que acelerar Cara de chuva E aí E aí E aí Ai fila da puta Desculpa aí Desculpa aí galerinha, os palavrão, mas um arrombado mesmo Uma fila, uma fila e ele pega e me faz aquilo Trinta por hora, mais espaço pra me passar, obrigado Farol um atrás do outro Tal de acelera a breca, acelera a breca, acelera a breca Não dá certo Não dá certo Não dá certo Não dá certo É pessoal, acho que por aqui já tá bom esse vídeo Fui, até o próximo vídeo